Eu tenho uma luta incansável pela regularização fundiária. A obtenção desse título é o maior documento que você pode conquistar na sua propriedade. É a certidão de nascimento. Sem esse título, nenhum produtor pode falar que verdadeiramente é dono da sua propriedade. Em Brasília, nós relatamos leis, brigamos, conseguimos recursos para o INCRA para que você pudesse ter a certidão de nascimento da sua propriedade. Essa minha luta não vai parar. Se fosse fácil de conseguir o título, todo mundo tinha. Nós vamos continuar brigando, porque o meu maior objetivo é entregar nas suas mãos o documento da sua terra.